São Germão só tem ganho no Campeonato Francês. E sabe quem joga a bola pra trás do Paris Saint-Germain? Os dois maiores e melhores zagueiros da história do futebol mundial. Quem são os dois maiores zagueiros da história do futebol mundial? Hoje? Na atualidade? O Marquinho? Tem alguém? Tem um zagueiro melhor do que o Marquinho? Ah, então... Tem zagueiro melhor do que o Sérgio Ramos? Então o Van Dijk pra mim joga vôlei. Ah, o Van Dijk é melhor do que o Marquinho? Melhor do que o Sérgio Ramos? O Van Dijk é um monstro! Você bateu a cabeça antes de vir pra cá? Bati? Eu? Quem tem alguma coisa nessa água aí? Não é, é água! Só um minuto! Não é possível! O Marquinhos é melhor que o Van Dijk? Com o pé nas costas, pra mim. Pra mim, com o pé nas costas. Mas estão falando do mesmo Van Dijk? Estão falando do mesmo Marquinho? Do Paris Saint-Germain? Não! Que foi o capitão da seleção brasileira em algumas ocasiões... Eu não tô falando do Marquinhos. O Marquinhos não é um bom jogador, ele é um excelente jogador. Mas você falou assim, o melhor do mundo? O melhor do mundo pra mim é o Van Dijk. Pra mim é o Marquinhos. Pra mim o melhor do mundo é o Marquinhos. Pra você, você fica com o seu Van Dijk e eu fico com o Marquinhos. Não! Não! Esse é o nosso problema. Não! A gente acha que só a gente joga bola?